Música Dentro da programação da terceira conferência, são instituídos alguns espaços para que as instituições possam estar atendendo o público, fornecendo informações, divulgando as suas ações de fomento, iniciativas, né? É uma maneira da gente poder estar em contato com o público que está sempre dialogando com a gente pela internet, já que essa conferência contempla instituições, né? Delegações do Brasil inteiro. Então é um prazer para a Fundação Palmares poder estar mais próximo das pessoas e também participar desse momento político tão importante como é a terceira Conapir. Convidamos a todos para conhecer aqui o nosso espaço e aproveitamos para divulgar as inscrições para dois editais que a Fundação Palmares está, no momento, promovendo. cujas inscrições vão até o dia 14 de novembro. Editais de ideias criativas que contemplam oficinas e também publicações e também edital para publicação, para realização de um documentário. Ideias criativas no valor de 25 mil reais para cada proponente e o edital de documentários no valor de 100 mil reais. e o edital de documentários no valor de 100 mil reais. E aí